Já fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Já fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que Deus me livre de toda maldade Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia Mas ninguém manda na gente, seja guiado pela própria mente Má visto nos olhos dos engravatados, uma louca feroz delinquente No que pensa diferente Mas em cima do correto Só passando uma visão Ideia de futuro é papo de progresso Tô sempre um ingerir esperto Ando sem atrasar ninguém Mesmo assim analisa a maldade do mundo E sinto o que for o que é meu velho Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia, rodeia, rodeia Mas ninguém manda na gente, seja guiado pela própria mente Má visto nos olhos dos engravatados, uma louca feroz delinquente No que pensa diferente Mas em cima do correto Só passando uma visão Ideia de futuro é papo de progresso Tô sempre um ingerir esperto Ando sem atrasar ninguém Mesmo assim analisa a maldade do mundo E sinto que posso que me rodeia E sinto que posso que é meu velho Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia num louco mundão Tá fiz minha oração pedindo pra Deus proteção Pra me livrar da inveja que me rodeia, rodeia, rodeia PINGO DE FRUBER PINGO DE FRUBER PINGO 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 DE FRUBER Obrigado.